Sistema de Frenagem de Emergência Avançado, AEBS, o novo XF, vem com recursos aprimorados de conforto e segurança. AEBS, sigla em inglês de Advanced Emergency Braking System, é um recurso que ajuda os motoristas a evitarem acidentes. O AEBS usa um sensor para escanear a estrada à frente e identificar potenciais perigos de colisão. Quando uma provável colisão é detectada, o FCW, Aviso de Colisão à Frente, gera um alerta sonoro e um alerta visual no painel, induzindo o motorista a tomar alguma atitude. Se nenhuma ação for tomada, o AEBS vai intervir automaticamente para reduzir a velocidade do caminhão, acionando o freio de serviço e iluminando a luz de freio. Esta ação utiliza apenas a capacidade total de frenagem do caminhão e visa atrair a atenção do motorista, assim como alertar o tráfego que se aproxima. Se o motorista ainda demorar a agir e a colisão é iminente, o AEBS vai começar a frenagem de emergência para prevenir o acidente. O Sistema de Frenagem de Emergência Avançado DAF assegura a mais alta segurança possível do motorista e dos demais usuários da estrada. Novo DAF XF. Excelência pura.